E aí, pessoal, aqui quem fala é o Wok666 e estamos aqui para mais um vídeo aqui desse jogo lindo aqui, Creativeverse, então apresenta esse convidado. É, sou eu, Flávio, e o Pedra, o Sr. Pedra. Ele é o Sr. Pedra, ele está com cartola, ele é chique, ele é uma pessoa de alta importância, ele está querendo sopa e pão. Eu vou dar um bolo de Natal para ele. Mano, eu estou a fim de roubar esse chapéu dele, velho. Só que não vai roubar. Bom, olha, tem um bicho raro ali na praia, daqui a pouco eu mato ele. E bom, a gente vem jogando aqui faz um tempo, a gente está jogando esses últimos dois dias aqui, direto, e a gente conseguiu coletar alguns animais, que legais. Esses daqui são os meus. E bom, a gente recentemente explorou as duas dimensões que ficam abaixo da terra, que é o inferno e a corruption, que, meu, esses lugares são altamente letais para meros jogadores. Então, a gente morreu uma caralhada de vezes, o Flávio que o diga, ele morreu mais que o Curirim e o Kenny do Salt Park junto. É verdade. Morreu para caralho. E bom, eu até tentei construir alguns teleportes, só que eles bugaram. Aí, dependendo do que você entra, você pode ser levado para o inferno ou para decorrupto. É, eles estão muito aleatórios. Então, é o seguinte, eu acabei de fazer o sistema de mineração mais avançado, que é o de Luminite. Só que, a gente ainda não liberou nenhuma peça de armadura de Luminite, porque... Não fizemos armadura de diamante. É, a gente não fez nem armadura de diamante, nem a de ferro, porque uma das criaturas que a gente precisa matar, no inferno, está com baixo spawn. É uma espécie de minhoca que a gente precisa matar, só que toda vez que a gente encontra uma, o Flávio acaba morrendo. Ou, tipo, a gente já está muito saturado com o calor do inferno. Eu estou jogando água na sua cara. É, eu estou vendo, seu idiota. Bom, eu fiz aqui algumas bombas aqui para ajudar a gente a minerar um pouco. Mas eu acho que só vai ajudar a gente a minerar aqui, por esses lados aqui da superfície. Não dá para dar a rockbar do inferno, que triste. É, não dá. Bom, vou colocar uma aqui. Vamos ver se funciona. Ah, essa daqui é a mineradora? É. Ué. Ah, acho que ela não funciona muito bem. Não tem nada aqui. Essa mineradora aqui é muito fraca, no meu ponto de vista. Ah, ela só acaba uma pedra normal lá, fi. Eu acho que a gente vai precisar de uma mais avançada, né? Vamos ver se ela cava a terra lá em cima. Ah, a terra ela cava. E pedra aparentemente também, mas... Vai ver ela só cava. O que a gente precisa é que ela minere, ela não está minerando. Que é essa pedra mais densa. Eu estou usando luzinhas de Natal para iluminar, porque... Eu esqueci de fazer tocha. A sua parece um morango, velho. Não, daqui a pouco essa caverna aqui está virando a caverna do Natal, daqui a pouco. É. Ó, mano, já que a gente explorou tanto essa caverna, e não está spawnando tanto bicho aqui, o que você acha de construir a nossa casa aqui? Eu não, tem que cavar aqui tudo. É. Mas é mais fácil do que ficar a terra planando. Ah, a terra planando é bem mais fácil, você só cava. É, mas aqui... O Pedrinha está feliz. Olha o sorriso estampado no rosto dele. O seu Pedrinha, ele sorri 24 horas por dia, porque a boca dele não tem músculos para ele fazer outra expressão facial. É por isso que ele está sorrindo, mas ele está sofrendo por dentro. Coitado dele. Coitado. Tem razão, coitado dele. Mas ele é o cara de classe. Ele é o cara de classe, ele tem um chapéuzinho. Que não vai ser roubado por ninguém. É tipo, alguns dias depois, cadê o seu Pedrinha? Por que você está com esse chapéu bonito? Que merda. Bom, vamos tentar fazer alguma escada que a gente não precisa se jogar no inferno. Cara, seu extrator já acabou de minerar, tá? Extrator? É, aqui ó, olha aqui. Onde que está? Aqui ó. Olha pra cima. Nossa, esse extrator aí estava perdido há 500 anos atrás. Nus. Ou com roupa. Vestidos. Vamos descer aqui. Vamos dar. Não, você que dá, eu não. Eu morri. Você se jogou. Isso. Mas tu é burro para caralho. Não é possível, velho. Pega meus itens, vai. Não, eu vou encher meu inventário à toa, caralho. Cara, tá com coração de galinha e olho daquele bicho lá. Tá, mano, mas... Pega logo este caralho. Vem aqui. Eu tô no inferno nesse momento. Você foi uma pessoa ruim, meu amigo. Bom, vou pegar os itens mais importantes aqui, então. Não vou pegar tudo, não. Ah, pega só o que foi importante, velho. Ah, um pedaço de galinha. Vai dar pra fazer uma bomba. Hã? Vamos descer lá, tu não fez a porção de corruption? Eu fiz... Mas eu fiz quatro. Eu não sei como eu dividi os lotes. Do... Ah, droga. Toma uma e me dá. Não, mas tem quatro. Então, toma uma e me dá. Ela que eu... Eu não sei como que funciona direito. Se a gente já tem que estar contaminado com a corruption pra tomar ela, ela vai tirar. Ou ela dá imunidade por algum tempo. Vamos... Vamos testar. Vamos descer lá embaixo. A gente testa. Porque essa porra aqui é difícil pra caralho. Pra gente ficar testando, assim. Assim. Ah, vai... Eu vou fazer um teleporte meu lá embaixo. Só que a gente já tem o nosso teleporte lá dentro da casa do João Pedro. Tem certeza que a gente vai usar o teleporte do João Pedro? Ele tá meio bugado debaixo da água. A gente... Eu tô descendo aqui. A gente deveria ter feito de fogo também. Só que a gente tá sem material. Eu tô aqui na corruption. Desce aí. Bom pessoal, eu dei uma crachada aqui no meu jogo. Mas... Eu já me arrumei. Vou me jogar aqui, caralho. Fazer morro. Caraca, é só teleportar pro meu spawn, cara. Tá, eu já me joguei. Agora já era, né? Tá, eu acho que eu vou morrer. Oh, caralho. Deixa eu ver se é que tu ia falar uma porra, Flávio. Que porra de botes, porra. Que grande história. Eu vou morrer. Eu achei um baú na hora que eu morri. Tá, eu vou tentar ir pra aí, né? Você já arrumou a recepção do buraco lá, né? Já. Toda vez que você cai naquele buraco... Olha, eu achei o baú. Esse baú tem... Caraca, tem muita coisa. Tem obsidian aori. Tá, tem obsidian aori. Tem um montão de coisa. Tá. Cadê você? Ah, eu ganho um montão de lanterna. Ok, ela tira a nossa poison e ainda deixa a gente com uma imunidade contra essa poção por 9 minutos. Isso aqui deveria ser melhor. Dá então uma aí, por favor. Eu não consigo dropar só uma. Não tem... Tá, dropa aí. Eu uso e te dropo de volta. Tá, vem pra cá, então. Tô aqui. Você percebeu que tá bem iluminado agora? É, você fez uma decoração aí, de ambiente. Não, tá aqui tanta tocha aqui que é impossível isso aqui ficar escuro. Ah, esse bicho é bem forte. Matei ele rapidinho com a minha espada. Tá, vou dropar. Só que aí você vai ter que me devolver o resto. Toma só uma, ok? Ok. Galera, eu consigo rouper a barreira do lag só pra roubar os itens do óculos. Tá, mano. Devolve rápido aí. Pega aí. Ok, mano. É o seguinte. Isso daqui vai nos manter vivo aqui embaixo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Até aí, beleza, cara. Os bichos que não vão deixar a gente viver. Bom, essa parte aí pode ser arranjada depois. Bom, agora eu fiz o Luminite Cell. O Luminite Cell, ele é muito mais poderoso que o Luminite Ori normal. Então, ele vai conseguir fazer com que a gente minere com muita mais facilidade aqui. Talvez a gente possa até nadar nessa água aí sem tomar radiação. Ah, eu tô iluminando aqui a área aqui. Ó, peguei um pouco dessa água da Corruption aqui. Pega aí, vê se a gente consegue fazer pão com ela. É, depois a gente testa isso. Ó, tem um bicho ali e ele quer conversar com você. Tá, depois eu boto um papo com ele. Deixa eu só pegar um pouco disso aqui. Não, ele quer conversar com a sua espada. Ah, meu bicho quer que eu sugue ele. Vamos sugar ele. Esse negócio aí, seu bicho quer que você sugue ele. Ele me deu um osso. Que bicho inútil. Pegou meio mal esse negócio do bicho querer que você sugue ele. Não, olha aqui ele se lavando. Olha aqui. Ó, aqui. Vem cá. Aqui, ó. Tem mais bichinhos aqui. O foda é que esses bichos aqui da Corruption são iguaizinhos os bichos da noite, só que com a cor mudada. Sim, olha só. O senhor Pedrinha tomando banho. Mate esse bicho. O que você acha que eu tô fazendo? Eu tô brincando. Olha só, olha pra ele. Aí, vem mais poção. Que bom. Olha ele. Tá, mano. Esqueceu que tem uns tempos pra ficar aqui embaixo? Esqueceu que tem um bicho vindo ali? Onde? Ele quer conversar com você ali, ó. Ali, ó. Onde é? É um alien daqui. E ele é muito forte. Eu acho que sua espada é diamante pra conversa. Tá, deixa eu iluminar aqui. É hora do combate, Yu-Gi-Oh! Brinks. Caralho. Ele é bem forte mesmo. Corre, Berg. Me ajuda aí. Tô sentando o pau nele. Vai, senta o pau nele. Eita, matamos. Eu não sei se eu consegui pegar o item dele. Você pegou. Cara, eu roubo a barreira do lag só pra me pegar o item. Tá, ok. A próxima espada. Cara, se a gente conseguir mais essas essências, dá pra mim fazer uma espada dele. Dá pra mim fazer uma espada de nominite. Você vai fazer uma pra mim também, tá? Sim, só que a gente vai ter que matar o bicho desse lugar pra caralho. Tá, tranquilo. E temos só mais seis minutos pra fazer isso. Achei uma galinha daqui. Vem cá. Galinha? Ah, minha galinha. Ah, mata ela. Vai. Tá, ok. Ela é bem forte. É, né? Tem que ser, né? Eu lembro dela. Boa, ela vem querer bater em quem? Em mim, né? Eu sou mais gostoso, sou mais bonito, sou mais apetitoso. Mentira, aqui você é gorda. E aí ela fala, opa, mais carne pra mim. Eu achei diamante. Nossa, eu achei muito minério. Vem cá. Eu tô tentando matar a galinha do capiroto aqui. Ah, mata ela aí. Eu achei diamante pra caramba. Quando eu falo diamante pra caramba, eu falo dois, tá? Tá, deixa eu tomar aqui poção aqui pra realar que minha vida aqui tava no osso já. Eu vou comer um pão também. Um pão de açúcar? Eu não tenho pão, me dá um pão de açúcar mesmo. Au! Eu tô iluminando a área aqui. Aí, matei mais uma. Tá, eu tô iluminando a área. Eu vou botar meus pão aqui. Olha aqui, ó. Tá, não ria. Que? Tipo, aquelas piadas, não ria. Ah, mano, o seu bicho me deu um susto. Eu quase bati nele. Nem tente encostar um dedo. Aqui o diamante! Eu sei, mas eu tô sem extrator. É, eu também. Então tá, deixa o seu spawn aí e a gente teleporta pra casa e vem buscar ele. Busca lá então, vai. Ah, mano, eu vou ficar aqui lutando pra pegar mais essência desses bichos. Que eu pegando mais essência, eu vou fazer a espada de Luminite, que é a última do jogo. Caraca, ó. Aqui, ali tem uma galinha ali, que ela quer bater um papo contigo. Ali, ó. Cara, tá muito escuro, não tem mais tocha. Eu também não tenho. Ilumina com aquela galinha de Natal, vai. Acabou. Eu vim com poucas dela. Eu vim com uma... Senta o pau nela. Ai, o Ali tá aqui também. Caralho, mano. Virou reunião de família essa porra. Virou casa de família. Caraca, maluco. Agora tem bicho pra porra. Agora não é pra qualquer um treta, não. Ah, fodeu. Agora fodeu. Não enxergou nada, não. Caraca, me deram... Morri. Cuidado, Flávio, você morreu. Eu morri pra quê? Pro Alien. Ah, de qualquer jeito eu tô vivo aqui de novo. Cadê o Pedrinha, aí? Tá aqui esperando, tadinho. Ficou preocupado com você. Ficou olhando lá o seu corpo. Sem vida. Pedrinha, fica parado. Eu não posso te arriscar aqui. Seria melhor você levar o seu Pedrinha pra casa, né, cara? Não, deixa ele ali. Ele tá bem ali. Ele tá cuidando do meu spawn. Ele. Não sei, mas a poção só tem mais um minuto. A vinheta e três. É, por causa que você tomou antes. Você tomou depois de mim. É, triste a vida. Dois minutos pra mim pegar quatro negócios desse aqui, Corruption. É, ou seja, só temos mais alguns minutos pra ficar aqui, cara. Tá. Eu acho que eu não vou conseguir fazer nenhum tipo de tocha. Eu também não consigo fazer nenhum tipo de tocha. Me empresta a espada de diamante só pra me liberar a próxima? Rapidão aí, vai. Você tem a fumacinha? Tem. Deixa eu ver aqui. Dropa ela aí, rapidão. Dá a fumacinha pra mim, que é o craft pra nós dois. O quê? Dá a fumacinha, que é o craft a espada pra nós dois. Toma aí. Pega. Não, mano. Tem que pegar de diamante pra me liberar o crafting da outra. Então tá. Então eu vou dropar a minha, então. Ok. Pega aí. Craft. Nossa, ela tá durando, hein. É, não dá pra mim fazer, por causa que eu preciso de Archer e preciso do diamante Will. Tá aí, ó. Pega aí, pega aí de volta. Ok. Nossa, ela é mó bonita, não é? É, muito bonita. Só que ela é transparente. Eu não gostei muito disso. Você queria que ela fosse roxa? Não, eu queria que ela fosse, tipo... É, mais sólida. Ela é, tipo, um diamante transparente. Aí dá a impressão que ela é muito frágil. Ah, a gente consegue fazer ela em casa. A gente só não tem um item. Que é o... Diamond... Ah, não. A gente consegue fazer o Diamond Rod. É, a gente já... Já tem diamante, a gente pode fazer de boa. Já tem diamante suficiente, já? Já. A gente tem muito diamante em casa. Tem barras e mais barras. Ó. Também, né? Mas tem mais negócio... Tem mais negócio aqui embaixo, ó. É, mas eu tô sem negócio, lembra? Tá, eu vou tentar, tipo... Suturar isso daqui com bloco. Como assim? Eu vou colocar bloco em volta pra... Pra essa água roxa não descer lá e fuder a porra toda. Ah, tá. Os que eu tinha, eu usei aqui. Pra pegar mais negócio roxo. Caralho. Caralho. A gente, pra gente, a gente tem que fazer a primeira armadura de diamante, depois... A gente tem que fazer a de ferro, depois a de diamante. É, se eu fizer a de ferro, eu te empresto e já fazemos a de diamante. Tá, senta o pau nesse bicho. Tô tentando, só que... Ah, agora minha radiação começou. Acabou meu efeito. Cara, eu vou pedir de novo a barreira do lag pra pegar o item. É, eu tô morrendo aqui. Tá, vai pra casa. Cara, eu vou pra casa. Meu efeito já acabou, já. Tá, teleporte. Eu tenho duas poções, mas eu só vou usar na volta. Ok. Eu vou teleportar... Não, pro Flávio não. João Pedro, né? É. Que o meu tá uma puta que pariu. É mesmo, é. Ele nasce debaixo d'água. Corruption. Tá a noventa e poucos graus. WTF? Eu nascendo... Eu tô falando pra você que eu tô nascendo debaixo d'água por causa dessa porra? Eu também nascendo debaixo d'água. Ok. Bom, eu vou colocar o meu aqui, então, né? Uhum. Tu fez um buraco no barco ou é impressão minha? Não, o João Pedro fez um buraco no barco. Por baixo? É. E aí, tu subiu? É. Como é que eu subo? Sabe onde que ele colocou o negócio quente? É só você nadar pra cima. Beleza. Agora eu vou pegar os diamantes pra fazer esse item. Cara, vai... Faz ele aí. Sim. Faz duas. Tá, deixa eu ver aqui. Onde que eu coloquei meus diamantes? Ah não, tá aqui no meu inventário. Eu sou burro pra caralho. Isso aqui não. É. É sim. Por que agredir? Não é necessário disso. Pô, meu teleporte foi cancelado só porque eu tava me afogando. Cara, vai demorar um minuto e cinquenta... Oh, shit. O que? Um minuto pra fazer o que? Pra fazer as roads. Deixa eu ver. Precisa de mais o que? Tá, duas roads. E... Ah, o Alchemer a gente tem pra caralho. A gente ficou matando um monte daquele bicho. Uhum. Me empresta, antes da sua armadura de obsidian acabar, me empresta ela pra me liberar o resto da diáron. Tá, mas a gente precisa de qualquer jeito liberar todas as armaduras. É mesmo. Mano, momento da verdade. Vamos tentar fazer o momento da verdade aqui. O que? Será que a gente consegue fazer pão com esse... Com esse líquido daquela dimensão? É mesmo. Vamos ver. Tá, deixa eu só liberar espaço aqui no meu inventário. Foda-se eu jogar esse graveto aqui no lixo. Iron Mining Cell é melhor do que Diamond Mining Cell? Tá. Eu acredito que não, hein. Bom, vamos ver aqui o momento da verdade. Será que vamos fazer um pão roxo? Vamos lá, momento da verdade. Com esse daqui a gente faz esse. É, a gente faz um pão roxo. É bonito esse pão? É... É. É apetitoso? Nem um pouco. Por quê? Ele é feio, ele é roxo. Eu como ele, deixa um aí dentro. É, Max. Eu vou comer ele. Pra ver o que que ele dá. Eu acho que ele vai matar a gente, sim. Caraca, ele dá regeneração e... Ele dá regeneração e... Não dá dano... E eu acho que dá pra pular na lava com ele. Sério? Cara, ele tá me dando uma regeneração e mais vida. Hum... Que bonito. Ok. Isso... Isso é ótimo. Esse fóssil só dá osso. Ok, é um Diamond Rod pronto. Ok, mano. Depois eu vou tentar fazer sanduíche com esse pão. Fala, ó... Fala, Obsidian. Ou a espada de Diamond. Não é a espada de Diamond. Não, de... Dá aquela espada lá mal, foda. O que que você tá fazendo com esses osso aqui? Eu só botei pra fazer osso. Não, mano. O osso é inútil. Para de fazer isso. O fóssil é o mais importante que o osso. O que que o fóssil faz? O fóssil serve pra fazer um bloco. A gente não liberou nada pra fazer com osso. Draga. Você é burro pra caralho, mano. O que que tu vai fazer com essa espada de diamante? Claro. Tá, vamos botar nossas espadas dentro do vaso de jogo. Que nem a gente botar essa daqui de Obsidian. Tá, a gente vai precisar de mais fumacinha. Eu te dei... Eu acho que eu tenho aqui. Tenho, eu tenho aqui. Mais quanto? Eu tenho mais duas. Mais duas? Drop aí. Vamos ver se dá agora. Tá, vamos ver se dá agora. Deixa eu ver se eu acho mais fumaça aqui. Não, ainda faltam duas. Pra fazer... Fez a sua? Fiz uma. Tá, vamos procurar fumaça. Fala que eu não vou ter que descer lá pra matar bichos, véi. Provavelmente. Se a gente não achar... Fodeu. Pra que que serve esse bloco de Corrupted? Não sei ainda. Será que ele não faz não fumaça? Não, se fosse assim, acho que ia ser muito simples e fácil. Aí, tipo, o pessoal nem ia se arriscar muito. Ia só pegar Corrupted da superfície e já era. Mas não tem Corrupted na superfície. Já era. Não, da superfície do bioma. Só pegar aqueles lá do negócio e já era. Bom, eu acho que... Mostra aí, me dá de Diamond por enquanto então. E fica com a... Olha só que bonita. Ela parece mais uma daca, não parece uma espada. Ela tem razão. Olha só. Mas que a bonita é. É, olha aqui. Não, mas pessoal, a gente tá plantando espada. Plantando a espada na terra. Olha aí, a plantação de espada. Temos aqui uma bela plantação de espada. Vai dar... Ela vai dar ramos de adaga daqui a pouco. Você regou essa planta hoje? Ok, pera aí. Vamos regar. Tem que regar a planta, caralho. Tá, eu vou regar ela aqui. Ok. Dá impressão que você tá mijando no negócio desse barulho. Vamos lá embaixo lá, testar essa espada. Bora. Teleporte, Flávio. Ah, é, pera, 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 pera. Antes, 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 não teleporta. Fazer os mineradores. É mesmo, a gente tá esquecendo de fazer os mineradores. Ó, mas um bicho raro apareceu. O foda é que a gente tá ferrado numa condição, cara. Qual? É... A gente tá sem obsidian. A gente não fez obsidian. Eu tenho 10 obsidian. Você tem obsidian já pronta? Aham. Ó, mano, arranja um pouco aí. Cara, eu guardo obsidian, né? É, mano, ó. Eu não tô guardando nem dinheiro. Imagina obsidian. É... Dá um pouco aí, dá um pouco aí. A gente precisa de obsidian aí, slab, não é? É, slab de pedra. Eu já tô produzindo os slab de pedra. Eu tenho bastante slab de pedra, na verdade. Pronto, eu tô... Cara, aqui dentro não tem slab de pedra. Eu vou craftar aqui algumas e vou te dar metade. Eu vou dividir aqui. Esses mineradores. 3 pra você e 3 pra mim. Toma, pega aí no chão. Faz slab de madeira. Slab de madeira? É. Não, mas pra esses advanced, gente, a gente só precisa de pedra. Não, pra fazer normal mesmo. Você tem obsidian aí? Acabou, eu te dei o advanced já, acabou. Putz. Foda que eu tô com pouca madeira. Você transformou toda aquela caralhada de madeira nisso? Não, achei madeira aqui. Deveria dar pra fazer com ferro, né? O Akin chegou e falou assim pra mim. Cata madeira. Aí eu, tá bom. É, só que ele transformou tudo num bloco de construção e, tipo, não dá pra re-refinar essa madeira. Re-re-refinar? É, não dá pra re-re-re-refinar ela pra virar, sei lá, slab ou outra coisa. Re-re-re-re-re-re-re-re. Tá, cara, agora você tá parecendo idiota. É, não dá pra re-refinar ela de novo. Re-re-re-re. Mas dá pra usar ela como combustível, e só. E só. Ele morreu Pega isso dai Que eu to droppando ai no chão Gunpowder Que eu não vou querer Carvão Eu não sei pra que serve temperar de bar Pega ai Corruption também Tá inutil Eu não sei pra que serve tanto item de corruption Ah esse corrupt ai É carvão Sério Sim ele Assar muita coisa Ah esse bagulho aqui Aham Ah mas precisa de 4 dele É que nem a folha normal Ele assa muita coisa Vamos descer aqui Ah é a poção Vem comigo né Você tem quantas Eu tenho duas A gente vai precisar Bebe uma e me dá A gente desce É a gente vai precisar de mais folha de cacto Pra gente fazer isso Tá Eu sei pra onde é que tem um lugar Pra nós pegar folha de cacto Agora tu vai testar o poder da sua daga Não é uma daga Não é uma espada É um espadão Não é um espadão Desce É A gente já perdeu o tempo aqui em cima Vamos lá Tá A gente tem pouco tempo agora velho Mais 8 minutos Não 10 minutos Olha Eu achei mais minério Eu sei Tem minério pra cacete aqui Caraca Cai dentro da água A água mata Sempre matou Não Mas agora a água mata Quando você tá com poção dentro dela Dá mais dano Dá dano direto Em vez de Tipo Você ficar imune Aham Que bosta Se eu soubesse Eu não tinha tomado poção Não É só você Simplesmente Não cair nessa merda Uhum Cara Se bem agora Tá muito fácil De achar diamante Perdeu a graça Não Não tá perdendo a graça Foda que Tipo A gente já tá bem mais overpower E eu tô no escuro Bom Pelo menos Toma cuidado Com o negão da escuridão Hã? O negão da escuridão Que medo Tá Cadê aquele Escapirotinho Sei lá Pode acreditar Ah Eu caí dentro do lago Ah Vou morrer Vou morrer Vou morrer Aqui 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 Sai daí Taca luz ali Por favor Eu não tenho luz Caramba Vou matar agora os bichos lá Você não precisa Deixa eu ver Do que que você precisa Pra Pra fazer lá O breguete lá Do baragodete Do breguete Pra fazer a espada Você precisa do que? Eu preciso de mais Daquela essência Daqueles bichos Eu morri Mas é noob Normal Normal né Você morreu E perdeu todos os itens Que estavam contigo Oi porquinho Olha só Minha espada nova Mais três Quanto que falta? Faz aí Cara Eu vou pegar Algumas lanternas Ah Tá Eu Esqueci que eu guardei O luminite E o archer stone Aí em cima Bom Mas essa espada aqui Não me parece Ser tão Overpower Assim Ah Não é o que A chapa Puxa É Eu pensei que tipo Ela ia dar Unirrit No bicho Ah Mas ela é fortinha Vamos Vamos dizer assim É Melhor que nada Melhor que bater Com graveto Ah Aquele graveto Lá É uma overpower Ele não acaba A toa E essa Legal Essa espada Também Não acabasse Nunca Pelo Grave De dificuldade Dessa Porra Tá Tô iluminando Aqui aquela Caverna Lá Porque tem Minério Nela Tem Minério Nela Tô Tô Sacando Porra Porra Pássaro Do capeta Sai Me matou Finalmente Alguma coisa Tipo Olha aqui Aquela merda Me matou Tô frustrado Caraca Eu achei muito No luminite Você não tem ideia Achei uma parede Eu tô puto Velho Uma parede De luminite Caralho Não é muito Luminite Tipo Tem uns oito Aqui Só num lugar Só Uns oito Tipo Que nem a piada Do Joãozinho Ele tá lá A professora Joãozinho Fale Três Três Órgãos Do corpo humano Que começa com Z Eles Olha as orelhas Ouvido A professora Haha Você engraçadinha Agora sua nota Também vai começar Com Z Aí o Marquinhos Ah Fica triste não Provavelmente deve ser Uns oito Que piada Bosta Já volto É rápido Ok Bom Eu acho que ele me deixou Sozinho aqui Pra morrer Cadê ele Tá muito escuro Essa bagaça Acho que deveria ter Um item De night vision Alguma coisa do tipo Que merda é aquela Ah é um pássaro Será que eu treto com ele Acho que eu treto com ele Não 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 dá Essa aqui Essa aqui É o diamante De boas Iluminate Nossa Ainda tem mais De embaixo Já vou colocar A minha máquina Ali Pra pegar o resto Ficar de olho Ali no cronômetro Se acabar Esse negócio E ainda tiver Aqui Fodeu Depois eu ainda tenho Que subir Lá em cima Pra pegar a lava Ó aqui Ó aqui Ó aqui Ó aqui Cadê tu? Tô aqui mano Eu acho que já vou encerrar o vídeo Já Tá muito grande Já Tá Você deu um corte Não né? Não Cara É Eu consegui recuperar Meus itens Cara Tá Tá fácil Aqui velho Eu acho que você tirou uns 8 Uns 8? Tirei mais de 8 aqui Deixa eu ver quanto que eu Quando eu consegui aqui Consegui 13 Luminate 13 Eu consegui 25 Ó Você é bichão mesmo hein Você coletou os que eu tinha botado? Alguns Por que que você fez isso? Porque eu pensei que você Conta a gente tinha dado 25 Nossa Pode ver Eu peguei também diamante aqui Ó Tem mais velho É Eu sei A gente precisa de drill pra caralho aqui Deveria ter algum item que a gente fizesse Que fosse infinito isso Aham Nem que tipo a gente ficasse minerando por mais tempo Tipo uma espécie de laser que a gente colocasse E você fica pulando nessa água roxa Né Ei Ela arranca o barra Não faz isso não Você vai morrer caralho Ahahahahahahahahahahahahahahaha Você é extrator ali embaixo Pega A galinha 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 Sinto o pau nela Sinto o pau nela Sinto o pau nela Agora ela vai botar até um ovo Depois disso Aí Também me digam como conseguir o item ovo Que É Tem craftings de comida que fala que precisa de um ovo Só que eu não sei que bicho dropa isso Nem onde encontra ele Igualzinho Eu quero fazer um ovo mexido e não posso É E também tem Uma espécie de carneiro É Da neve Me digam também nos comentários Onde que encontra esse carneiro pra fazer Uma espécie de poção pra andar no inferno Que a gente vai precisar pra completar aqui a nossa armadura E tipo Essa série não vai acabar Tipo A gente liberando todos os itens E sim a gente Realmente construindo tudo que a gente precisa E o pessoal tá me ligando agora né Não atente E para de ficar puxando os blocos que eu tô em cima Tá Temos um minuto pra ficar aqui Então acho que o melhor é a gente ir embora né Não Vamos coletar os negócios E vamos embora Não vai dar tempo velho O vídeo já vai tá O vídeo já tá muito longo Tá aí vai ficar depois Não acredita porra É Então bom pessoal É isso Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais Com seus amigos Se vocês querem aí Que a série continue E quiser dar novos objetivos Pra gente aqui Coloque aí nos comentários E estaremos fazendo o melhor que pudermos aí Posso dar uma mensagem agora? Ué Dá uma mensagem né Quem quiser que volte série de Terraria Comenta aí embaixo Não Sim Eu não vou gravar mais Terraria velho Se os inscritos pedir tu vai Oh shit Tipo daqui a pouco o cara tá que nem o que eu vendo a minha alma Pois inscritos Caralho Preciso pagar bem É a alma de uma pelã Ela é sacada num Ela é cara Tá Agora eu tô tomando dano de radiação Então É isso O Aken falou O Aken vazou E fui Tchau 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 Tchau